Olá, associado da Anfip, olá você que nos vê pela TV Anfip, estamos iniciando hoje, 2019, hoje é o terceiro dia do ano, segundo dia útil, estamos iniciando mais uma novidade na Anfip Inovação e Luta. Essa fala a gente pretende fazê-la inicialmente uma vez por semana e vai depender de você, associado, de você quem nos vê. Vamos pautar o que você gostaria que a Anfip comentasse, quem você gostaria que a gente trouxesse aqui para conversar. Hoje, estamos dando início a essa nova série aqui na TV Anfip, trazendo duas pessoas bastante conhecidas nossas, que têm nos acompanhado nos nossos debates. Eu estou aqui ao lado do jornalista Gilmar Correia, que conheço de longa data. Tudo bem, Gilmar? Seja bem-vindo. Tudo na paz. Tudo na paz. Tudo na paz, bem. Tá certo. E aqui ao lado, com o Vladimir Nepomuceno, ele que é consultor hoje, aposentado, e tem nos dado muita ajuda na interpretação de atos legais. Nós vamos conversar hoje. Tudo bem, Vladimir? Como é que vai? Tudo bem. Já saímos de férias ou não? Ainda não? Não deixaram. Então, bom. Pessoal, primeiro tema hoje. O nosso programa dura de 10 a 15 minutos, não passa disso. A produção ali já me dá um toque na hora que estiver chegando perto. Então, tentaremos ser aqui o mais concisos possíveis nas perguntas e nas respostas. O nosso internauta pode participar, pode mandar pelo Twitter, pelo Facebook. A nossa equipe está aqui com a Dayana, estou aqui com a Gabriela, nossa equipe da comunicação social da Anfip. Então, vamos lá. Vladimir, primeira mexida, tomou posse o secretário agora, ou secretário, Marco Sintra. Até então, a Receita Federal tinha uma estrutura, tem outra estrutura. Assim, de maneira geral, o que aconteceu com a Receita Federal nessa primeira rodada? A Receita Federal foi rebaixada? Nós perdemos a autonomia? Como é que você viu esses primeiros atos? Poderia comentar para nós? Bom, se a gente considerar que a Receita Federal, na estrutura que era vigente até dia 31 de dezembro, estava no chamado segundo escalão do Ministério, abaixo apenas do ministro, ela agora realmente foi rebaixada, ela está no terceiro escalão. Ela é vinculada a um secretário, que esse sim é vinculado ao ministro. Se nós observarmos o que saiu na medida provisória de 170, cabe toda a lista de 26 atribuições que constavam do decreto, que determinavam quais eram as competências da Secretaria da Receita Federal, agora vinculadas ao secretário especial. O que nós podemos dizer é o seguinte, o Ministério da Economia que foi criado, ele juntou três ministérios que foram extintos, e no caso da Fazenda, ele manteve a Fazenda propriamente dita como uma secretaria especial, tirou a Receita de baixo da Fazenda e transformou em outra secretaria especial, mas, na verdade, a Receita Antiga foi recortada e colocada abaixo dessa secretaria especial. Então, tem gente dizendo assim, não, a Fazenda virou secretaria especial vinculada ao ministro da Economia, a Receita também, não. Essa que é vinculada ao ministro da Economia é uma secretaria especial, e vinculada a esta secretaria especial está a antiga secretaria da Receita Federal. O que eu destaco nisso aí? Primeiro, na medida provisória, acaba com uma exclusividade que havia na Receita, que foi conseguida à custa da briga, principalmente dos auditores fiscais, da exclusividade de pessoas do quadro permanente, sejam ativos ou aposentados, ocuparem cargos de assessoria direta do secretário da Receita. Essa mudança diz o seguinte, os cargos de assessoramento direto do secretário especial não precisam mais ser de pessoas do quadro. O que me surpreende é, as 26 atribuições que eram do secretário da Receita, agora estão todas nesse secretário especial. Então, ali eu posso botar quem não é do quadro? O que sobrou para a Receita está, vamos dizer assim, no andar de baixo, na subsecretaria geral, que agora é o que era a antiga Receita. Houve um colega de vocês que fez um comentário, dizendo assim, nós agora vamos só executar? Na prática é. Só arrecadar no caso? Não, o auditor fiscal vai visitar os contribuintes, vai fazer todo o trabalho de execução da atividade, de fiscalização, de controle, a aduana vai continuar com o auditor fiscal lá na ponta, mas a elaboração de políticas, a elaboração de novas regras, a atualização, a sugestão de como tratar a questão tributária, de se melhora a aduana ou não, não está mais com essas pessoas. Está com a pessoa que é vinculada direto ao ministro da Economia, que é o secretário especial da Receita Federal. Ou seja, para mim, é uma situação nova, porque quem sempre trabalhou, não só na execução, mas no acompanhamento, na elaboração, na orientação, era quem hoje está na subsecretaria geral, sem poder fazer nada disso. Eu diria que, no máximo, essas pessoas podem sugerir ao secretário especial, que se quiser, acata, se não quiser, acata, a decisão é dele e da equipe dele. Uma coisa que me chama a atenção também é o seguinte, esse ministério puxou coisas que não deveriam nunca estar juntas, porque nunca nenhum governo fez isso, desde que a República existe, é você votar. O órgão que arrecada, o órgão que planeja, e o órgão que paga, juntos, não dá. Quem arrecada, não pode controlar o gasto. Não dá certo. No governo passado, recente passado, a Receita Federal solicitou aí uma autorização para o Ministério do Planejamento, que está vinculado também ao Guedes, a criação de um concurso público que pudesse... Nós temos já, nós estamos com aproximadamente 2 mil auditores fiscais já recebendo a boa permanência. Que tiram, acho que 5 mil vagas, enfim, autorizações. Como é que fica essa história? A Receita perde esse poder de fogo, de ter uma certa exigência dentro desse atual quadro econômico, de equipe econômica? Vamos dizer assim, a subsecretaria, que é a herdeira da Receita, a gente chama de antiga, mas é de quase antes de ontem, né? Esse poder ela não tem mais. Quem tem é o secretário especial que está acima da Receita. Esse é o que vai conversar com o ministro, esse é o que vai conversar com outro secretário especial, que é quem cuida de tudo que era vinculado a servidor e estrutura. Tem uma subsecretaria dentro do novo ministério, uma subsecretaria, não desculpe, uma secretaria especial, que absorveu a antiga secretaria de gestão, que cuidava da estrutura da administração pública no executivo, recebeu toda a parte de gestão de pessoas da SGP, do antigo planejamento, secretaria de gestão de pessoas, e ali é decidido se vai ter uma, duas, três ou mais caixinhas no organograma e quem vai ocupar essas caixinhas e quem vai ficar vinculado a elas como força de trabalho. ali vai ser decidido quantos do quadro, quantos temporários, quantos terceirizados, se vai ter algum, quantos que vão trabalhar cada um da sua forma compondo a força de trabalho. Isso tudo está vinculado ao ministro Guedes agora. Então, quando a receita sentir que precisa, ela vai ao secretário especial, se ele entender que é justo, ele vai conversar no gabinete do ministro que vai determinar ao outro secretário especial que atenda ou não atenda, mas se atender também, se é em parte ou se é no todo que foi solicitado. Agora, um estudo que já está em fase de conclusão é quantas pessoas da administração pública federal, lembrando que toda a folha de pagamento e todo o quadro de pessoal da União está na mão agora deste ministério, quantas pessoas têm idade para se aposentar, quantas pessoas recebem abono permanência, quantas pessoas podem ser dispensadas porque têm vínculo frágil, são apenas ocupantes de cargo de confiança. Está pronto. A ideia é que todos que recebem abono permanência sejam convidados a se aposentar. Vão embora. Um PDV aí. De uma certa forma, sim. Agora, por que tirar o que recebe abono permanência? Primeiro, essa pessoa não paga os 11%. É uma despesa. Essa pessoa, como era o meu caso, quando eu saí eu recebia o abono permanência. no mesmo contra-cheque era pago aquilo que era descontado. Então, uma pela outra. Eu descontava 11% na parte de baixo do contra-cheque e recebia de volta na parte de cima. No que eu pego essa pessoa que recebe abono permanência e encaminho para a aposentadoria, ele passa a ser mais um contribuinte e não receber nada de volta. É economia de despesa segundo a cúpula do novo ministério. Então, vai ter um incentivo para aquele servidor que recebe abono permanência de sair. Então, o que eu acho é que a nova receita dentro dos limites que foi colocado sendo a partir de agora terceiro escalão vai ter que negociar muito para cima esperando que aquilo ali caminhe ou mais para cima ou para o lado dependendo da sua necessidade dentro do ministério. vamos lá. Vamos lá. Como em março, que foi em março mais ou menos, o então pré-candidato disse o seguinte que fiscal vai ter um trabalho relativo no meu governo. Me parece que está indo nessa condução aí, que o fiscal de tributos vai ter um trabalho relativo nesse processo todo de reformulação do ministério e afinal o que vocês têm de formação a respeito? Nós estamos assim tivemos algumas reuniões lá na transição mas me parecia que as coisas realmente não estavam sendo feitas ou desenvolvidas lá. Me parecia mais local de reunião local de troca de influências mas efetivamente a impressão que se dá é que essas medidas elas foram planejadas em locais entre quatro paredes e essa é uma crítica que a FIP faz a gente fazemos isso há muito tempo principalmente com relação à reforma da Previdência recentemente nós entendemos a administração pública não sou eu que entendo a Constituição Federal ela dá um tratamento diferenciado à administração tributária isso é um está inscrito na Constituição a administração tributária tem prevalência então na hora que a gente coloca tudo isso junto e misturado a prevalência foi embora acabou a prevalência ou seja nós estamos descumprindo um princípio constitucional é causa eu talvez assim como a medida provisória ela será ainda objeto de deliberação no Congresso eu espero que a gente tenha oportunidade de levar um pouco de juízo e que o próprio executivo entenda que se errou e o Congresso pode e deve aperfeiçoar a Constituição Federal não pode ficar nessa situação em que ela se encontra eu acho que não o passado onde já aconteceu nós estamos falando Vladimir me ajuda na época do governo não sei se foi do governo Sarney quando houve o Super Xerife foi depois do Sarney não me lembro Super Xerife isso foi no Sarney que tivemos a união da Polícia Federal e da Receita mas era no nível para cima vamos dizer caímos para cima vamos dizer agora a Anfib não está conformada nós estamos aí fazendo as avaliações esse mês de janeiro vai servir para isso para que a gente possa pensar já nas emendas que vamos apresentar já pedimos audiência já ainda na transição tanto ao Marco Sintra ao nosso secretário e quanto ao ministro da fazenda a Anfib é uma entidade que ela tem um propósito ela representa o seu associado mas a gente sempre pensa no bem-estar maior e nunca é demais dizer e daqui a pouco o governo vai entender que não que não se cumpre programa de governo sem sem recurso financeiro o nosso orçamento já a previsão para esse ano é ao redor de 130 bilhões de reais de déficit isso é um valor que se a Receita Federal estivesse a pleno a pleno vapor com a sua estrutura azeitada o quadro de auditores fiscais treinados capacitados remunerados treinados nós buscaríamos isso com tranquilidade os estudos indicam que nós temos uma sonegação anual esses estudos são internacionais na ordem de 500 bilhões de reais então buscar 130 150 200 a Receita Federal teria condições então a gente faz aqui um apelo espero que alguém esteja nos ouvindo do lado da área econômica a gente quer discutir efetivamente nós temos que ser mais eficientes o princípio da eficiência faz parte também da administração pública não tem sentido de ter despesas e ter despesas redundantes podemos melhorar sim a Receita Federal é uma distribuição que completou 50 anos quem completa 50 anos precisa às vezes passar para uma recauca deixa eu fazer uma outra provocação aqui Vladimir e Floriano diz uma coisa quando o governo começa a esvaziar como você disse coloca um terceiro escalão a Receita Federal essa questão de buscar o dinheiro de pagar as contas e ter um superávit enfim tentar resolver essa questão fiscal isso não está indo exatamente no contrário ou será que vai ter alguma bola de cristal no meio dessa história não acho que vai ter bola mas não é de cristal não acho que vai ser bola dividida mesmo porque o que o ministro da economia anuncia é uma política nova para arrecadação e uma política nova para gastos a partir daí você como foi dito uma vez por uma das pessoas do grupo soltar o auditor fiscal para ir atrás do contribuinte não necessariamente vai trazer o que a gente precisa uma das coisas que já foi anunciada o fim gradativo da desoneração de folhas a redução de pagamento a terceiros a redução com despesas do sistema S e tudo mais então segundo eles passaremos por um período em que a política macro vai definir como é que se arrecada mais e eles batem muito no fim da desoneração foi dado uma certa mordomia por exemplo para a indústria automobilística retomar isso eles vão ter que recolher aquilo que não recolheram até agora vai subir a arrecadação agora me preocupa quando você fala em receita federal e o carro-chefe que é sua equipe de auditores fiscais está aqui artigo 60 do decreto 9679 que diz qual é a atribuição de cada um de 26 coisas virou 3 cabe a quem está na receita propriamente dita supervisionar e coordenar as atividades das unidades integrantes ou seja aqui tomar conta dos estados e das regiões auxiliar o secretário especial e exercer outras atribuições que lhes forem conferidas é isso e onde estão as outras mais de 20 atribuições pode ser qualquer coisa pode inclusive não fazer nada pois é nós estamos chegando ao fim desse primeiro encontro esse assunto ainda vai ter repercussão é esse espaço novo que nós estamos abrindo a partir de hoje janeiro não é o mês de muita audiência os colegas estão em merecidas férias na sua maioria temos aqui um um recado a participação da zoé é isso zoé sérgio novos tempos muitas mudanças é realmente e às vezes as mudanças não são aquelas que a gente entende que sejam as melhores para o Brasil a questão que se coloca pela Anfip é um desafio muito grande nós temos a oferecer para o debate na sociedade todo um trabalho de reforma tributária entendemos que essa sim seria a primeira reforma a reforma estruturante aquela que daria as garantias nós teríamos tranquilidade de garantir o estado do bem-estar social a partir de uma reforma tributária não só que garanta a arrecadação dos recursos necessários mas que traga um pouco mais de justiça fiscal o sistema tributário brasileiro não tem ninguém satisfeito aliás tem gente satisfeita que é aquele que não paga aquele que só nega aquele que fraude esse está muito satisfeito e tem muita gente tem muita gente e gente poderosa com certeza então nós vamos insistir Anfip vai bater as portas do governo vai bater bateremos pernas pelo congresso nacional com certeza vamos fazer as emendas que julgarmos pertinentes necessárias temos um compromisso não só com a categoria que representamos mas com toda a sociedade brasileira desde a época da previdência social com a nossa atuação de garantir o pagamento dos benefícios previdenciários e agora uma atuação ampliada todos os tributos e contribuições sociais estão ainda espero que não mude daqui para frente pode ser que venha já ouvimos falar de imposto único de outras propostas sem pena e fundamento Anfip tem uma proposta uma proposta que tem sustentação a nossa proposta tem nós temos condição de simular dados reais dados que são divulgados inclusive pela própria Receita Federal do Brasil então era isso eu agradeço a participação hoje do Gilmar e do Vladimir se quiser me dar uma última palavra Gilmar e Vladimir fiquem à vontade se não eu me despeço aqui é só a questão da mobilização agora a categoria tem que se mobilizar não adianta ficar só se escondendo atrás de uma rede social ela tem que se apresentar não é isso? eu acho que a gente pode nesse encerramento deixar bem claro o seguinte como Floriano disse medida provisória tem força de lei mas lei não é precisa ser analisada e se for necessário aperfeiçoada pelo Congresso Nacional e eu espero que a gente leia muito bem essa medida provisória a 870 no dia 1º discutamos o que precisa ser feito porque nós precisamos tratar a parte de contribuição seja social contribuição fiscal arrecadação aduana e tudo mais de uma maneira bem séria não se dá cavalo de pau em transatlântico como já foi dito anteriormente a curva tem que ser lenta gradual para não ter problemas depois de choques com quem não deveria que é a sociedade brasileira eu acho que é isso e também a gente acabou o nosso tempo é curto mas a gente vai na próxima etapa falar um pouquinho sobre a questão da ISAF a Escola Superior de Administração Fazendária COAF COAF a ISAF que foi extinta isso já aconteceu no passado já aconteceu no passado e foi revertido então há que se olhar com muito carinho essa questão da Escola Superior de Administração Fazendária a relis incorporação eu entendo que vai contra esse princípio da Constituição de dar a admissão tributária prevalência nesse sentido de que sem arrecadação de impostos contribuições não se faz política pública no Brasil não se tem segurança não se tem saúde não tem educação não se tem nada investimento sem se arrecadar então esse é o nosso primeiro encontro em 2019 convido você para nos acompanhar nas redes sociais vocês quiserem os nossos convidados estão aqui poderão me responder perguntas comunicação arroba anfipe.org.br nos acompanhe nas redes sociais eu desejo a todos um 2019 de muita saúde paz e uma palavrinha que ontem nós demos aqui só para encerrar nós demos ontem um passo importante na volta da unidade no seio da categoria dos auditores fiscais a visita que fizemos uma visita simbólica ao nosso sindicato nacional que começou uma nova gestão estivemos lá ontem além de dar os costumeiros parabéns aquela coisa mas muito mais dar uma sinalização para a categoria a categoria precisa de unidade para seguir adiante sem correr riscos desnecessários a direitos conquistados com tanta luta ao longo de tantos anos o compromisso do anfipe é esse estamos juntos muito obrigado pela paciência e deem o seu like se vocês gostaram dessa iniciativa mandem um e-mail para a gente pelo facebook pelo whatsapp para a gente continuar investindo mais e melhor obrigado pessoal e até a próxima e até a próxima Obrigado.